Olha só, eu sei que a situação tá horrível pra gente, mas domingo tem clássico na Arena Corinthians, Corinthians e São Paulo. Se a situação tá ruim pra gente, imagina pra eles. Confronto, Corinthians e São Paulo, pelo Brasileirão, 75 jogos, sendo 27 vitórias do Corinthians, 19 de São Paulo e 29 empates. O São Paulo consegue perder até nos empates. O resto eu vou deixar na descrição, porque eu preciso ser rápido aqui nas informações. Aí, beleza, eu continuo pesquisando pra ver se a freguesia é tão freguesia assim mesmo, e graças ao meu timão a gente tem tudo isso muito bem organizado. Vamos pelos confrontos por estádios. No Morobi, 154 jogos, 51 vitórias do Corinthians, 43 do São Paulo e 60 empates. Eles perdem pros empates e perdem pra nós também. Ah, mas Daniel joga na Neoquímica Arena, 16 jogos, 10 vitórias do Corinthians e 0 do São Paulo e 6 empates. Perde pra tudo. Será que eles vão quebrar o tabu neste final de semana? Pra mim não, vou me esguelar de cantar e apoiar até o final. Olha que surpreendente aqui, 51 a 50, eles estão de parabéns, foi por pouco, hein? Ah, mas chega de balela, me dá um confronto geral, me dá um panorama geral da situação e de tudo. Então vamos então pra tudo. Histórico dos confrontos gerais, 355 partidas, 132 vitórias do Corinthians, 114 empates e 109 vitórias do São Paulo. São Paulo perde pra empate e perde pra nós aqui também. Mas fala aqui pra gente, como é que você tá aí pra domingo? Eles vão conseguir quebrar esse tabu? Pra mim não. Fala aqui nos comentários. Tchau, tchau.